Música Patrícia ainda é jovem, mas está no mercado há mais de uma década. A designer de interiores e gestor ambiental já criou dezenas de projetos residenciais e corporativos e cada um deles com uma identidade própria. Eu tento conversar bastante antes de começar o projeto para entender como funciona a vida dele, o que ele espera da casa dele, que é o que realmente eu faço mais, o que ele sonha em ter, o que ele realmente deseja daquele espaço. Então eu converso bastante para entender como funciona a vida pessoal dessa pessoa na própria casa para poder passar para o projeto. E também, muito importante, eu tenho que ter as medidas da casa, do apartamento, enfim, para poder ver o que de fato vai caber dentro desse espaço que ele almeja. Então é um mix mesmo de saber conciliar o desejo com o que é possível. Além de decodificar a essência do desejo dos clientes, Patrícia busca trazer algo singular a cada projeto. E é aí que a criatividade faz toda a diferença. Eu acho que a criatividade é um fator fundamental na nossa área, né? Então o designer de interiores, o arquiteto, eu acho que tem que trabalhar com a paixão, tem que ser realmente apaixonado no que faz para conseguir usar as tendências, tudo que sai aí na moda no projeto que ele está fazendo. Entre tantas possibilidades, Patrícia resolveu se especializar em reformas e decoração, projetos que levam em média seis meses para serem concluídos. Eu gosto dessa área porque realmente eu gosto de entender a vida pessoal das pessoas, então eu gosto de realizar a casa delas, né? Eu gosto de projetar o espaço que elas ficam, né? Depois que trabalham e chegam para descansar. Então a reforma e a decoração é um complemento, né? Primeiro a gente reforma e decora para dar todo aquele aconchego, a beleza, a impotência que eles tanto almejam. A designer pretende seguir neste caminho e já traça planos para o futuro. Eu acho que nós como autônomos, né? A gente tem que ser bem resiliente porque tem momentos de crise, tem momentos que estão aparecendo vários clientes, mas tem momentos que não. Então você tem que estar firme no seu negócio, ter um planejamento bem direitinho para passar por esses momentos mais difíceis. E para o futuro eu almejo crescer, expandir o escritório, ter mais parceiros trabalhando comigo, projetos maiores, de repente até fora do Brasil e por aí vai.